O Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, dê algo para os brasileiros, por favor. Palmeiras não tem mundial. Sempre que vi essa imagem, eu não via. Estou vendo aqui agora porque você está me mostrando. Estou vendo aqui? Estou vendo aqui? Estou vendo aqui? Obrigado.